Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, praticamente aí na sequência do episódio passado, né, na nossa série do verão está chegando, e temos um problema, aqui, temos um problema, eu não lembrava disso ocorrer dessa forma, né, é, o primeiro que vocês podem notar aí, que já está acontecendo ali, é que quando você dá reload no jogo, que eu acabei de dar reload, né, é que os blocos voltam de novo até a função estrutural deles, tá, então eles voltam ao normal, então o ideal é que você sempre deixe desativado a manutenção deles, pra quando você iniciar o jogo eles quebrarem de novo, e aí depois você vem e reforça eles, né, caso você seja um cara que passe muito tempo com o jogo aberto, depois que você inicia a sua jogatina, não vai te atrapalhar tanto, agora se você tem costume de salvar e sair, salvar e sair, salvar e sair, aí, isso aqui pode ser um problema pra você, né, pra mim não vai ser um problema não, porque normalmente quando eu abro pra gravar, eu gravo uns, sei lá, 3, 4 episódios, dá umas 8 horas com o jogo aberto, então pra mim é tranquilo, tá, então, esse primeiro detalhe aqui, e o segundo detalhe, né, que eu não me lembrava de ocorrer dessa forma, que eu estava comentando agora há pouco, é que os marditos dos Pacu, eles ficam apertados, porque os ovos estão aqui dentro, tá, não tem nada a ver com a quantidade, porque se eu encher de Pacu aqui dentro, vai, eles não vão ficar apertados, porque eles vão entender que toda essa sala aqui tá disponível, eles estão entendendo isso, só que os ovos aqui no chão, não sei, por algum motivo, os ovos tem uma característica diferente de ação, né, no comportamento dos Pacus, que faz com que eles fiquem dessa forma, eles estão se sentindo apertados aqui dentro, mesmo tendo espaço o suficiente, agora que eu posso liberar já, o reparo já nesse aqui, porque ele já tá, já tá liberado, e tem outro detalhe, tá, também, quando fica dessa forma, você pode reparar que a água aqui, ó, ela tá encostando, ó, tá vendo, ela tá encostando nesse aqui, ó, a água já não encosta mais nele, ó, é como se não houvesse bloco aqui, é como se ele virasse um bloco desse aqui, bloco permeável o ar, é meio estranho, né, meio, meio bugado, mas tá tranquilo, então qual que é a minha ideia aqui, inicial aqui, vamos, quem fez bagunça, o Pedro, o problema é dele, ele tá lá no outro, vamos ver como é que tá lá em postulaco, acho que eles já terminaram a escavação toda, terminaram, pô, os meninos são bons, ah, não, ainda não terminaram não, são uns preguiçosos mesmo, o problema é deles, vambora, aqui é o seguinte, precisamos tirar esses ovos daqui, só que como eu falei pra vocês, é o crescimento desses pacus aqui, é exponencial, né, quando começar mesmo a botar ovo, tá, agora eles pararam porque eles estão se sentindo apertados, então qual que é a minha ideia, eu vou puxar isso aqui pra cá, dessa forma, vou aumentar essa prioridade aqui, vou puxar pra cá, certo, e vou abrir essa área aqui, e aí aqui, ó, eu vou fazer uma saída de transporte aqui no cantinho, então vou separar os ovos somente aqui, ó, vocês vão entender, separar os ovos somente aqui, certo, e vou pôr uma portinha pneumática aqui o meu erro grotesco nisso aqui, mas foi um erro bizarro que eu cometi nesse layout aqui, foi ter feito os alimentadores de peixe, de minério de ferro, tá, em algum momento, essa água aqui vai ficar quente demais, né, vai passar dos 75 graus e aí eu vou começar a ter problema com isso aqui, e aí eu vou ter que trocar pra alimentadores de aço, aí eu vou ter um trabalhinho, mas até lá eu vou manter esses de ferro mesmo, tá, não vou não vou trocar não, porque se vocês repararem aqui, ó, esse cara aqui, ele já tá aumentando a temperatura da água por si só, porque a água sai aqui a 95 graus, né, então essa água aqui tá pingando, que cai aqui, ó, ela já tá um pouco mais quente né, do que a água do restante aqui, se eu for buscar essa água aqui embaixo, perto dos peixes aqui, por exemplo, a água tá 44 graus, mas a água que tá aqui em cima aqui, ela já tá mais quente, ó, porque ela já é uma água que tá pingando daqui, lá embaixo, certo fora isso, tem este outro cara aqui, que também tá expelindo água a 95 graus, e ele já tá aumentando a temperatura dessa água aqui também, ó ó lá, a temperatura da água aqui já tá 52 graus, na visão de calor né, na leitura de calor ainda tá tranquilo, né, você vê aqui ainda tá mais ou menos quente, né mas vai chegar um determinado momento que não tem jeito tá, essa água, ela vai começar a ciclar e ela vai aumentar muito essa temperatura, e aí vai acabar danificando esses caras aqui, mas como eu falei pra vocês, não é nenhum problema não, de fato, até lá vai demorar muito, vamos ativar aqui o auto-reparo de novo certo e vamos abrir essa área aqui agora desmonta, desmonta desmonta e desmonta abrindo essa área aqui, né os pacus, eles já ficam já agora com o local disponível, né eles já voltaram a ficar felizes de novo só que eles vão botar mais ovos, né já tá 2%, esse aqui tá 21% e este aqui está com 6% de reprodução os próximos dois ovos provavelmente vai ter problema então o que eu vou ter que fazer? eu vou ter que colocar um carregador de transporte aqui dentro cadê o bichão? carregadorzão de transporte aqui bonito, ó nessa posição aqui certo? trilhos transportadores né e eu preciso levar esses ovos pra cá simples assim e essa porta aqui vai ficar aberta qual que é o grande macete? os ovos vão ficar separados em uma sala porque isso aqui é considerado uma sala pelo jogo certo? olha lá um quarto do tamanho de um bloco então ele não vai ter efeito em cima dessa sala aqui então pros pacus isso aqui vai ser sempre um aquário gigantesco eles vão entender que tudo isso aqui é área disponível pra eles andarem tá? e os que estão aqui dentro os ovos que estão aqui dentro não vai atrapalhar nessa sala e aí quando eles virarem pacu o que vai acontecer? eles vão na direção dos alimentadores né? então eles vão ficar atrafegando por aqui e nunca vai atrapalhar os ovos que vão estar separadinhos aqui dentro né? faltou energia e faltou mais um carregador de transporte não desculpa mais um autocoletor que é pra pegar o restante da sala né? eu tenho que pegar até a porta aqui ó porque se algum pacu botar apesar que é quase impossível de um pacu colocar ovo na porta porque quando ele entra na porta ele ganha o status de confinado né? e quando o animal fica confinado a reprodução dele vai pra 0% na hora então toda vez que ele entra na porta é quase impossível de dele botar um ovo aqui mas ele pode morrer aqui o pacu pode morrer aqui em cima e a carne dele não vai ficar acessível então eu vou colocar aqui então o único lugar onde não vai ser acessível pro autocoletor vai ser o lugar onde estão os ovos tá? então aqui ó eu coloco aqui ovos de criatura dessa forma e aí ele já começa a tirar daqui já os ovos ó e esses pacus aqui agora começam a botar um ovo a cada dois ciclos é menos que isso tá? porque a reprodução é 67% por ciclo quando eles estão felizes né? porque o pacu é um absurdo é mais 60% a reprodução por ciclo a reprodução normal do pacu é 7% por ciclo então ele consegue colocar um ovo pelo menos caso ele não esteja se alimentando do alimentador se ele estiver se alimentando do alimentador vai pra 67% por ciclo então ele bota né? mais de um ovo aí por... é... a cada dois ciclos né? então pelo menos a cada dois ciclos é certeza que vai ter um ovo beleza? então aqui é só isso os ovos já estão separados eles vão eclodir ali sozinhos e vão vir pra cá pra comer então essa parte aqui tá resolvido o problema inicial deixa eu dar um K1 aqui vamos ver quais são nossas recompensas de hoje desbloquear modelos vamos lá o que nós temos aqui? imprimir toma acho que esse eu já tinha próximo dá alguma coisa rara aí pô hum eu acho que eu já tinha não, não tinha esse berço aqui eu não tinha eu tenho o outro né? o berço científico perfeito próximo é... bem bosta né? tá bom tá bom pelo menos alguma coisa que eu não tinha agora eu tenho o berço científico também ó cadê? ué? tá vendo o berço então agora eu tenho o berço normal o berço de praia e o berço científico realmente eu não tinha ele show de bola aqui tá resolvido agora vamos pra parte de levar essas tranqueiras embora né? aí eu preciso de um outro auto coletor aqui que por enquanto ele vai ficar desativado né? vamos colocar ele aqui assim porque ele tem que ter acesso a este cara e a este cara e aí como eu tava comentando no episódio passado eu acho que eu vou que eu vou mandar a comida pronta eu vou mandar a comida pronta então como é que eu faria isso? eu vou criar uma sala uma salinha de vapor aqui né? com sei lá apesar que eu precisaria gerar calor aqui e eu não tenho muito como gerar calor nesse asteroide porque eu utilizaria talvez aqui o resfriador aquático eu tiraria ele daqui né? e passaria ele pra uma sala vapor aqui mas eu não sei se ele conseguiria manter porque os ovos de pacu eles vão dar uma queda brusca na temperatura tá? porque o pacu ele bota o ovo e o ovo sai numa temperatura baixa depois não apesar que o ovo de pacu tropical ele sai eu acho que a 40 graus é que o quando se sair por exemplo um ovo de pacu normal ele sai a 20 graus e o ovo de pacu é das neves né? ele... tem alguém morrendo de fome é o Pedro ele se vira lá e o ovo de pacu das neves ele sai abaixo de zero se não me engano ainda é assim manda eles limparem aqui que eles ainda estão fazendo a limpeza aqui embaixo ainda não terminaram ainda então eu acho que eu não sei mano eu tô pensando se eu mando o ovo pra lá ó aqui já tá carregado né? já carregou aqui ó a automação já tá feita a automação já desligou aqui então qual que seria um macete aqui pra eu falar pra essa pra essa plataforma aqui ó pode lançar é o o foguete quando deixa eu ver eu não sei porque esse cara aqui ele não tem ele só tem dois sensores só se você colocar aqui em cima o jogo te fala quais são ó ele envia um sinal verde quando o armazenador de raio estiver cheio tá mas aqui a gente não vai encher a gente só vai esvaziar ele se não ele envia um sinal vermelho esse se não é qualquer coisa abaixo de cheio tá? não é vazio seria interessante ter uma saída do vazio se ele tivesse uma saída do vazio ajudaria bastante este aqui ó ele envia o sinal verde quando tiver cheio e esse aqui também se não né? ou seja quando não tiver cheio ele já envia o sinal vermelho na hora né? e esse tipo de automação não ajuda muita gente talvez interessante seria se vazio né? ou pelo menos mais uma saída com o sinal vazio certo? esse aqui é da plataforma se tiver um foguete na plataforma ele envia um sinal vermelho se não tiver ele envia o sinal verde né? desculpa se não tiver um foguete ele envia o sinal vermelho aqui tudo bem né? é sim ou não né? mas aqui é sim pra cheio e não pra 99% pra baixo aí acaba atrapalhando um pouco aqui também ó ele envia um sinal verde quando tiver cheio e envia o sinal vermelho se tiver de 99% pra baixo e aí acaba atrapalhando muito qualquer tipo de automação aqui pra ser feita a gente teria que usar sei lá algum tipo de é não sei mano algum tipo de temporizador que ele ativaria quando o foguete chegasse na plataforma vamos lá vamos tentar desenvolver alguma coisa aqui de aço ele ativaria puxar ele pra cá quando o foguete chegasse na plataforma ele mandaria um sinal verde que eu posso usar aqui uma talvez uma memória disparada que resetaria ele né? então a memória disparada o reset ficaria aqui o reset ficaria aqui porque seria quando o foguete chegasse aqui ele ia mandar um sinal pra resetar este aqui então é não sei mano eu comecei sem opção aqui porque se parar pra pensar esse temporizador do ONI aqui ó ele é errado né porque ele não tem uma entrada de sinal né alguma coisa pra especificar a não ser que eu combine ele com mesmo que eu combar ele não vai adiantar muita coisa deixa eu combar ele com o contador de sinal acho que não vai adiantar muita coisa o que eu posso fazer também é que quando isso aqui estiver funcionando peraí deixa eu cancelar aqui acho que não deixa eu tirar isso aqui o que eu posso fazer também quando isso aqui estiver funcionando é por exemplo utilizar esse sinal aqui é com um filtro nele né uma automação um pouco mais simples utilizar ele com um filtro e aí estipular um tempo de filtragem certo? e aí quando atingir esse tempo o foguete vai embora eu digo o tempo desligado né porque aí seria a certeza de que esse cara aqui não estaria abastecido eu acho que dá mas primeiro eu preciso esperar começar a sair uma quantidade de ovos aqui então não adianta eu querer fazer essa automação aqui agora se eu não tenho ainda a noção de como vai ficar mas por exemplo vai por exemplo vamos supor aqui que eu vou estipular aqui que seja 200 segundos inclusive esses tempos do filtro e do buffer são uma porcaria né só pra deixar anotado aí e aí seria mais ou menos assim o mais simples possível seria isso aqui ó uma filtragem aqui ó dessa forma né porque aí ele vai filtrar esse sinal se esse sinal ficar durante se esse sinal ficar verde não precisaria não ele tem que sair daqui esse sinal se não funciona porque seria desse sinal aqui ó não acho que é assim mesmo seria mais ou menos isso aqui infelizmente o máximo é 200 segundos né não sei porquê o jogo não sabe contar além de 200 né porque porque ele tem uma entrada e uma saída se o temporizador tivesse uma entrada e uma saída seria perfeito né porque aí o que ativaria ele o sinal de entrada aí tem que ficar procurando outros negócios pra ficar fazendo uma coisa que faça contagem sabe acho que não tem essa necessidade né tem aqui o contador de sinais né que talvez a gente vai usar ele aí pra contar pra ver quantos ovos a gente vai conseguir produzir nesse layout aqui porque vai valer a pena fazer isso porque vai ser ovo pra cacete como é que tá aqui a situação vamos ver até o final do episódio quantos pacos vai ter aqui dentro começamos com 3 né no episódio deixa eu ver aqui ciclo 1713 ó já tem já tem ovo pra caramba aqui deixa eu ver aqui aqui dentro já tem 9 ovos começamos o episódio com 2 ovos já tem 9 e aí eu vou finalizar aquela automação lá não tá certo aqui porque ele só vai ficar verde aqui o tempo inteiro quando esse cara aqui não tiver rádio raios o suficiente é isso mesmo tá certo tá certo seria mais ou menos isso aqui tá 200 segundos pra começar pra gente ter uma ideia né porque aí a cada 200 segundos ele mandaria um sinal pra mandar o foguete embora né e aí o foguete mas eu acho que esse esquema de vai e volta esse aqui ele não funciona com com pouso ele só funciona pra ir buscar recurso no espaço seria assim ó olha lá ele eita por que que ele tá verde ah não o lançamento é aqui né aqui ó eu tô colocando duas saídas juntas cadê o de lançamento é aqui ó o local certo é aqui mas ele já ficou verde aqui ele estaria lançando aqui agora o foguete é porque esse sinal aqui tá verde né é esse sinal aqui ó esse aqui envia né eu confundi ó esse aqui envia se o foguete estiver pronto pra lançar e o foguete está pronto pra lançar é isso que tá acontecendo aqui vamos tirar essa automação aqui isso aqui esse cabo vai derreter ele não vai aguentar essa temperatura eu tenho que mandar pra cá um pouco de tungstênio ele ficaria aqui ó que é no primeiro bit né aqui ó no primeiro bit o lança o foguete só que ele tem que filtrar um sinal verde durante 200 segundos aí beleza agora tá certo eu confundi os sinais é porque a plataforma é diferente né a plataforma de foguete normal não é isso mesmo do lado esquerdo decola o foguete do lado direito é quando tá pronto pra voar e no caso ele está pronto pra voar né aí agora o sinal tá beleza tira daqui isso aqui senão eles vão vir construir certo então o lançador tá cheio aqui embaixo a gente precisa de outro cara aqui que depois né já nasceu um pacu já tem um pacu aqui que depois esse cara aqui vai enviar muitos ovos lá pra cima e agora a gente tem um problema que talvez eu não tenha material suficiente pra construir esse trilho até lá vamos descobrir agora esse trilho vai vir daqui vai subir só vai até aqui não tem o material suficiente aí vou usar o ferro agora que vai continuar até aqui e daqui vai ser com aço aí tá gastando hein Marcelo aí você mostrou que tá ricas ele vai subir vai vir pra cá aí deu certinho né sobrou ainda 600 quilos de aço mas tá bom deu pra levar até lá o trilho certinho e aqui eu só preciso estipular depois né quando chegar aqui no número de pacus aqui né que eu acredito é que assim é difícil fazer essa conta aqui tá mas levando em consideração vamos lá vamos fazer uma conta aqui meio por cima uma conta de padaria aqui ó levando em consideração que essa sala externa ela tem 61 mil blocos tá e ela não tá cheia inteira de água deixa eu fazer um um arrasto aqui pra trás aqui ela tem 61 mil blocos ela tá mais ou menos cheia até a metade então vamos dizer que ela tem 30 mil blocos essa sala aqui deixa eu fazer uma conta de padaria aqui dividido por 8 né acho que são 8 blocos que o pacu utiliza aqui depende muito de onde ele tá a posição que ele tá mas vamos colocar 8 olha se eu colocar 12 blocos na metade da água aqui tá dando 2.500 pacus eu acho que eu acho que essa conta tá errada eu acho que essa conta tá errada tá eu tô encarando aqui 61 mil blocos eu não sei se o jogo tá encarando essa parte aqui de cima aqui como sala também eu acho que não porque tá vendo aqui ó ela para aqui ó a contagem da sala ela para nesse ponto então daqui até toda essa área disponível aqui dentro aqui o jogo tá dizendo pra mim que tem 61 mil blocos se eu dividir pela metade e falar que cada pacu vai utilizar 12 blocos a gente tá falando de 2.500 pacus deve tá errado deve deve tá errado tá mas isso aí a gente vai descobrir com o tempo acho que nem acho que mano vai travar completamente se se passar aqui sei lá de 500 pacu acho que já já dá problema já é muita criatura é muita criatura o jogo perde muito tempo fazendo o pet find dessas criaturas cada uma com o pet find indo pra algum lugar é talvez prensando todos em um lugar só seria melhor talvez só que aí pra prensar todos em um lugar só eu não teria como liberar eles daqui desse ponto aqui ó e aqui em cima aqui eu ainda posso fazer o seguinte eu posso tirar esse bloco daqui ó desmonto esse bloco né coloco um alto coletor aqui acho que aqui ó acho que ele acessa lá embaixo assim pra pegar as cascas de ovo né que também isso aqui vai dar vai dar pra brincar vai dar bastante casca de ovo aqui talvez o meu maior erro aqui no ensujade aqui foi ter ocupado espaço demais eu ocupei espaço demais aqui ensujade aqui e aí isso me deu espaço só pra um foguete e aí esse foguete ainda ficou em cima da fumarola de gás natural é foi um foi um mal aproveitado o espaço aqui foi mal aproveitado mas tá indo ó tá resfriando aqui essa área aqui quanto mais tempo eu manter essa rocha igne aqui dessa forma mais vai conduzir né porque quando ela tá na sua forma sólida né ela conduz o dobro da temperatura do que quando ela tá na forma líquida né ela tem dois de condutividade enquanto é sólida e quando ela tá líquida ela tem um só de condutividade deixa eu só o jogo carregar aqui ó olha lá ela tem um de condutividade enquanto tá líquida certo ela o calor específico é o mesmo né um de calor específico mas aqui lembra-se que tava em 1600 graus quando eu comecei isso aqui agora já tá em 1109 né então é é uma queda de temperatura bem brusca deixa eu já começar a limpar essa área aqui ó né apesar é o que eu falei quanto mais eu deixar essa área de trás daqui com material né pior é porque aí eu tô igualando a temperatura desse lado com esse lado e eu quero que a temperatura desse lado iguale com esse até aqui ó até a minha agulha aqui ó que tá puxando a temperatura lá pra cima então deixar o material rochoso desse lado aqui já não já não vale mais tanto a pena vou fazer uma escada descendo aqui até lá embaixo pra ficar mais fácil de trabalhar botar uma escadinha a partir daqui né botar os duplicantes pra trabalhar de novo e aí aqui eu faço 4 em 4 de altura aí 4 de altura aí 3 pra baixo eles escavam certo aí desce mais 1, 2, 3, 4 e aqui eles escavam e aí desce não tá dando pra construir aqui porque deve ter alguma coisa aqui atrás espaço ocupado o vulcão tá aqui né o que tá aqui atrás que eu não tô conseguindo tem uma escada já aqui e aí é 1, 2, 3 pra baixo 1, 2, 3, 4 nem vai precisar de escada aqui embaixo e aí aqui eles escavam tudo aqui e deixa o vulcão ali né deixa o vulcão quietinho e aí eu já comecei aqui já a diminuir a transferência de temperatura pra esse lado de cá então essa temperatura que tá vindo de lá pra cá ela tava passando direto tava trocando com esses daqui até chegar aqui então agora eu vou focar ela pra mandar só pra cá bom aqui como era esperado né os pacus todos morreram mas não tem problema né a ideia era não era criar o pacu aqui mas eu mudei de ideia né lembrando que eu ia fazer um aquário aqui mas eu falei bom pra que eu vou fazer um aquário aqui se eu tenho um planeta que é um aquário inteiro né aqui nós já temos total de seis criaturas aqui dentro e de ovos nós temos nove então vai vai começar né na hora que realmente começar aqui eles arregaçar aqui vai ficar bonito isso aqui pode ter certeza que vai ficar bonito e aí só quando eu definir aqui qual que vai ser o máximo de criaturas que eu vou colocar aqui porque aí eu posso fazer o seguinte ó eu posso falar pra esse cara aqui que ele tem uma prioridade cinco certo ok não tem problema e esse aqui tem uma prioridade quatro né então eles vão optar sempre por jogar nesse cara aqui o material só que quando tiver uma condição específica aqui que seria o contador de criaturas contador de criaturas esse contador de criaturas que vai ligar esse cara aqui né então ele vai ficar desligado em prioridade mais alta na verdade esse aqui é prioridade seis né é assim certo porque esse aqui vai estar sempre ligado pra jogar os ovos pra lá e aqui eu vou falar pra ele assim ó você vai ligar eu não vou contar os ovos né nesse aqui eu não vou contar os ovos e eu vou falar pra ele que ele vai ligar quando tiver acima de eu vou começar aqui eu vou ser bem humilde eu vou começar com 300 pacu e aí só vai até 64 aí aí trollou aí trollou não sabia ih rapaz me pegou de calça curta aqui eu achava que ele ia até eu achava que ele ia até 512 ó só nessa brincadeira que eu tô pensando aqui olhando nasceu três pacu de uma vez ali ó já vieram comer já não essa automação aqui vai vai me zoar deixa quieto é eu vou tirar automação vou tirar e aí vamos deixar isso aqui rolar e vamos ver até quando até quando vai nascer pacu aqui e eles vão continuar sem ficar apertados aqui dentro porque vocês podem ver que eu já tô aqui dentro agora com nove criaturas né e elas não estão com o status de apertado né eles não estão com o status de apertado porém se cair um ovo aqui será que tem alguma criatura aqui pronto pra botar um ovo pra me ajudar não mas enquanto tiver um ovo aqui dentro eles vão automaticamente ficar apertado voltar aqui em postulaco vamos ver como é que os meninos estão estão trabalhando estão cortando ali em cima deixa eu ver quanto é que ainda tem terra poluída já levou tudo embora caramba tem zero quilo de terra poluída de terra poluída aqui vamos ver o que mais que tem aqui pra nós aqui é que teria urânio né vamos ver quanto tem de urânio ainda aqui é que os robôs eles ficam carregando o tempo inteiro né ó tem urânio enriquecido aqui já urânio enriquecido urânio empobrecido não não minério de urânio tem 38 quilos caramba eles já carregaram tudo daqui como é que tá essa saída lá em madar eu não lembro como é que eu fiz essa saída porque eu lembro que leva diretamente o urânio pra lá pra eita passei direto onde que era aqui é aqui ó esse cara aqui né que carrega pra lá não esse aqui é terra poluída cadê o urânio eles estão levando manualmente né é aqui ó já acabou inclusive né o que eu tenho de urânio enriquecido já tá aqui então eu vou voltar lá e vou colocar também pra carregar o urânio enriquecido que tem bastante aqui que as abelhas produziram e aí é material fabricado né é isso mesmo urânio enriquecido copia e cola aqui e cola aqui tem muita terra poluída ainda pra derrubar nesse asteroide mas eu queria realmente começar pela parte de baixo que inclusive foi o que eles fizeram aqui ó começar a mandar todas essas sementes pra lá também peraí que aqui tem que deixar assim ó tem urânio aqui ó urânio enriquecido começar a mandar tudo pra lá e aí derrubar esse asteroide inteiro né porque esse limo aqui também tem que ir pra lá começar o processo de derrubar esse asteroide aqui depois eu faço isso aqui fora da gravação né de passar essas escadas aqui pra pra escavar eu faço fora da gravação deixa o menino Pedro aí e o menino Léo trabalhando acho que a melhor maneira de não não derreter aqui né o material no pouso e no lançamento do foguete seria eu colocar aqui uma parede de fundo aqui atrás do foguete né pra evitar que esses cabos aqui derretam por temperatura porque fica muito próximo da temperatura do aço então vou fazer isso aqui ó até a área onde vai os cabos mais ou menos assim ó assim aí aqui eles não vão conseguir construir fazer algumas pontes aqui se eu colocar uma ponte aqui eu acho que eles conseguem aqui poxa acabou minha obsidiana aí fica difícil né mas já acabou pô agora já voltou de novo aqui e aqui aqui eles conseguem construir até essa altura se eu colocar mais uma aqui eles conseguem construir até essa altura e se eu colocar mais uma aqui eles conseguem construir tudo acho que isso aqui vai me ajudar a não perder esses cabos aí no lançamento e na volta do foguete já estamos aqui com 11 12 12 né na verdade porque eles estão entrando na porta aqui aí perde mas são 12 no total 12 criaturas eu queria colocar aqui um alto coletor aqui né dessa forma aqui pra que ele alcance o material porque aqui eu não vou carregar só os ovos o o filé de pacu também vai cair em grande quantidade aqui e aí a gente pode já colocar aqui comestível né tudo que for comestível já pode cair aqui sem problema e aí a recepção desses ovos que vão chegar aqui esses ovos vão cair aqui ó nesse sistema aqui onde está praticamente toda a minha fibra de canis né esses ovos vão cair aqui pra eu dar um direcionamento pra esses ovos e eu não precisar colocar outro filtro eu posso simplesmente colocar um carregador aqui que vai levar esses ovos embora sem problema então a gente vem aqui transporte tungstênio põe esse cara aqui pra trabalhar certo um alto coletor aqui é o seguinte né aqui a gente entra naquele dilema de qual comida né fornecer pra árvore é o ovo de pacu né ele vamos lá na madarra aqui ó o ovo de pacu ele fornece pra gente quatro omeletes certo cadê o ovo de pacu aqui ó omelete é um ovo de qualidade né a qualidade da comida é mais dois né e o que que isso interfere isso interfere na velocidade de digestão do experimento 52B então quanto maior a qualidade da comida né mais rápido ela vai digerir essa comida certo então aqui a gente tá falando de 2.800 calorias que o omelete dá bastante caloria mesmo ele é muito bom né pra comida automática infinita né vezes 4 estamos falando de 11.200 calorias por ovo é bastante coisa 11.200 calorias é um duplicante durante 11 ciclos tranquilão e já o filé de peixe ele também trabalha com aqui ó o filé de pacu também é qualidade 2 não cadê o filé de pacu ah não ele não vai tá aqui né Marcelo eu sou burro aqui ó ele ele também é qualidade 2 se ele for comido cru certo mas quando ele é cozido ele vai pra 1600 calorias e é de qualidade 3 ou seja né é muito melhor em termos quantitativos você transformar um ovo de pacu em omelete né do que você esperar esse ovo eclodir e você fazer a comida do mar né claramente aí é uma quantidade absurda diferencial de produção de calorias é absurdo e o nosso intuito aqui é produção de calorias né pra trocar por resina então fica claro aí né espero que tenha ficado claro agora porque o porquê do omelete né porque cada pacu né cada ovo de pacu faz 4 omeletes então é muito forte então esse é o motivo pra quem não tinha entendido até agora né que eu vi gente nos comentários se perguntando do porquê o motivo é só esse né um motivinho aí de nada aí lá cadê é aqui né então aqui esse material vai chegar aqui vamos colocar um alto coletor só que vai chegar aqui também a comida do mar né porque vai os pacus vão ter que em algum momento os pacus vão ter que morrer problema é como é que eu vou controlar aquele viveiro né faltou aí um modzinho né pra aumentar essas quantidades aí é porque também é porque se parar pra pensar né a grosso modo aí 64 criaturas é criatura pra cacete né 64 criaturas e ali e ali eu tava eu tava querendo colocar 300 então só pra vocês terem uma ideia né do diferencial vou colocar um alto coletor aqui esse cara aqui ele vai puxar ovos de criatura ovos de criatura e ele vai puxar o filé de pacu né o filé de pacu é valeria a pena eu cozinhar ele pra trocar porque eu não é nem questão de perder tempo porque aqui os duplicantes eles vão ficar muito tempo sem fazer nada desse asteroide aqui mas eu acho que 600 calorias é um ganho muito baixo 600 calorias é um ganho muito baixo pro pra toda a logística que precisa pra isso acontecer né teria que fazer um fogão aí teria que cozinhar depois levar pra outro lugar pra sim pra aí sim levar pra árvore é eu acho que é uma logística muito desnecessária eu poderia pôr o fogão aqui tranquilo dá pra pôr o fogão aqui ó só pra cozinhar os filés de pacu sem problema mas eu acho que é melhor já mandar pra lá direto então aqui também vai entregar lá embaixo na árvore filé de pacu cru né filé de pacu cru comestível filé de pacu e aí aqui é o seguinte preciso de energia pra esse cara aqui de energia pra esse cara aqui eu tenho já um trilho que desce né que seria esse trilho aqui que é o trilho da comida só que eu não posso usar ele porque esse aqui específico é o do barrotone né porque ele já tá filtrado aqui no barrotone então o ideal é que ele venha em linha reta o ideal é esse aqui ó é que ele já faça o próprio serviço que ele não seja dependente de nenhum outro o que que tá acontecendo aí mano escaldando ah é lá no tem jeito né mano os cara continuam saindo sem traje aí pronto certo vamos voltar lá em sujade essas partes do jogo aqui é complicado você perde muito tempo pensando no que vai fazer e aqui isso aqui pode encaixar direto aqui limba né porque vai chegar comida aqui aqui é tudo comida o cogumelo tal depois também eu vou trazer pra cá ainda é o limo né vai vir pra cá ainda então e eu preciso parar de jogar dióxido de carbono aqui né de onde é que ele tá vindo mesmo porque já tá em 7 quilos ó preciso parar com esse dióxido de carbono aqui ó pode já fazer aqui ó e mandar pro espaço pode mandar pra cá né porque se passar de 10 quilos aí o cogumelo não nasce mais ele as plantas são limitadas a 10 quilos de pressão e a atual já tá em 7.8 ainda bem que eu vi agora não depois ia dar maior trabalho pra diminuir essa pressão faltou as pontes aqui cada vez mais tá acontecendo o negócio aqui hein aos pouquinhos a gente chegar lá já me avisou que não tem aço vou passar o caneco do Mauro aqui ó pimba e pimba é alumínio se não tem aço é alumínio na verdade tem tungstênio né deixa eu cancelar esses dois aqui tungstênio pra caramba aqui 33 toneladas pronto isso aqui tem e agora a gente depende de dar um tempo né pra que esse viveiro aqui prolifere aí o máximo possível é dessa forma que eu fiz aqui eu poderia limitar por exemplo a quantidade de ovos se eu limitasse a quantidade de ovos é talvez limitando a quantidade de ovos seja possível porque aí a gente tá falando que se tiver 64 ovos parados aqui então isso quer dizer imagina a quantidade de pacu que tem olha lá caiu mais um ovo enquanto o ovo tiver aqui dentro eles ficam apertados saiu daqui eles voltam a ser felizes bom já estamos com 17 pacus eu acho que dá pra fazer uma automaçãozinha aqui com os ovos eu vou colocar aqui e aqui na verdade esse aqui nem precisa é precisa sim porque depois eu vou tirar esse daqui e aí eu vou colocar um sensor de criatura aqui dentro nem tenho material pra construir mas eu vou ter porque eu vou tirar esse aqui agora aí desmonta aqui aí eu vou ter eu acho que assim é melhor e aí esse aqui só conta ovos e aí com o contador de ovos aí a gente consegue né fazer um controle melhor da quantidade de pacus ó porque agora atualmente já tem 11 ovos aqui então aí agora sim eu posso contar só os ovos né não vou contar a criatura vou contar apenas ovos aqui dentro dessa sala e aqui sim eu posso chegar num número aqui de 64 né mas vamos dizer que vamos deixar 64 então toda vez que ficar acima de 64 ele vai mandar um sinal verde que vai ligar esse cara aqui que vai começar a enviar os ovos pra lá eu preciso de mais um carregador separado né que pra sempre remover eu preciso de mais um carregador aqui ó ele vai compartilhar com esse aqui e esse aqui eu tiro o comestível desse aqui e esse aqui sempre vai aceitar comestível né pra mandar embora sempre mandar o filé do pacu esse aqui vai armazenar os ovos ali pra controlar a quantidade de pacus aqui dentro e esse aqui vai enviar o sinal pra ligar esse aqui pra começar a mandar os ovos embora acho que é isso certo sinal de automação que vem por aqui e vai ligar esse cara aqui só e ele que é o responsável por enviar os ovos embora talvez eu já tenha ii acho que eu já mandei uns ovos lá pra cima sem querer não ainda não ele tá inativado ainda eu fiz alguma automação nele não fiz não por que ele não aceitou ah eu ainda não marquei ele pra ovos só tava marcado pra comestível então eu alterei esse aqui é só pra comestível esse carregador aqui só pra comestível e esse carregador aqui é somente pra ovos assim que ele tiver ele tá numa prioridade mais alta do que esse aqui né então toda vez que ele tiver ativado por automação os autocoletores vão colocar ovos nele acho que é isso e aí a gente vai controlando a quantidade de criaturas por aqui agora já tá em 14 tava 11 agora a pouco agora já tem 14 ó já fez a automação e aí agora sim eu coloco esse cara aqui pra ovo de criatura pronto acho que é isso esse ovo vai ser recepcionado lá e ele já vai não fiz errado lá hum não Marcelo não é o ovo que vai direto pra cá esse ovo aqui ele precisa ele precisa vir pra cá pra esse armazenador aqui na verdade nem nesse armazenador aqui ele deveria tá vindo porque aqui já era né isso aqui não existe mais ó eu posso simplesmente remover isso aqui certo vai ter aqui um uma saída de transporte que ela pode ficar aqui nesse ponto porque esse cara aqui consegue alcançar os ovos que estão não pra trás vai ficar aqui vai ficar aqui esse aqui não tem aqui eu coloco essa turbina aqui tá quente demais mas as outras estão funcionando isso que importa é porque o cano não tá passando até aqui né olha lá o cano só tá resfriando aqui no meio certo e aqui eu vou ter um armazenador pra ovos certo e esse cara aqui vai jogar aqui dentro o armazenador então o ovo vai quebrar né vai ficar vai diminuir até chegar a zero vai virar ovo cru vai cair no chão vai virar omelete e aí ele já pega e entra aqui no sistema aqui de volta então esse sistema aqui ele é esse aqui ó é só pro filé de pacu esse aqui não é pra os ovos esse aqui não vai ovo esse aqui ó agora eu vou criar mais um escaldando de novo eita vai quebrar é o panda tá fazendo aí panda o asteroide inicial tá esquecidaço né faltou energia aqui pronto tá ligado e aqui eu vou trazer material pra cá pra poder fazer mais um autocoletor aqui que vai deixa eu ligar esse cara aqui que vai levar embora o o cal né do dos ovos quebrados e alguma comida que ficar aqui hum ele não alcança ali putz ele teria que ficar aqui ó ah aqui ó ah não não vai dar porque não tem como construir aqui droga eu achava que ele pegava na de agora ele não tá pegando nada aqui dentro nessa posição que ele tá aqui ele não tá pegando absolutamente nada tá depois eu vejo um lugar pra pôr ele mas ele vai ter que tirar daqui esse material pra não ficar parado essa quantidade absurda também de cal que vai sair daqui até mesmo porque esse cal ele nem pode ir pro asteroide lá do é verdade esse cal aqui ele tem que ir pro asteroide principal que é onde eu produzo todo o aço bom é isso galera por esse episódio é isso né e aí vamos deixar rolar certo já estamos aqui até o final desse episódio ficamos com 22 pacus né e ainda aqui dentro aqui mais 12 ovos né na verdade são 23 pacus não 22 mesmo 22 e 11 ovos beleza finalizar por aqui no próximo episódio provavelmente isso aqui já vai tá absurdo já de pacu a gente se vê no próximo episódio no próximo episódio né não no próximo a gente se vê no próximo episódio já deu bom já tá ótimo já só daqui do começo só pra esse tempinho que a gente gravou aqui esse episódio já viu que o bagulho vai ser louco a gente se vê lá valeu alô